Não, não é isso Nós vamos começar agora A gente está aqui em 3 no barco mergulhador Mais 3 lá no batelão E nós vamos fazer uma proporção de 6 mergulhador Para quantos caras de barco que tem Beleza? Vamos ver quantos canoeiros que tem ali para cima Já já a resposta Well, I'm sold above you And it's plain to see But I came to love you anyway So you pulled my heart out And I don't mind bleeding Any old time you keep me waiting Waiting, waiting Oh, oh, oh I got a love to keep me bleeding Oh, oh, oh I got a love to keep me waiting I'm a lonely boy I'm a lonely boy Oh, oh, oh I got a love to keep me waiting Well, your mama trapped you But your daddy loved you And I should have done you just the same But I came to love you Am I going to bleed Any old time you keep me waiting And I got a love to keep me waiting Eu passei e a gente ainda mais fez o que eu vi Interessante Vem com o carro Vem com o carro Vem com o carro Vescaria, né? E aí